Sejam muito bem-vindos a Óticas Diniz. Nova loja, nova administração e um recado importante. É necessário usar óculos de sol também no inverno, não é Ruth? Isso mesmo, Cris. As pessoas precisam se conscientizar da importância do óculos de sol no inverno porque a incidência dos raios UVA e UVB é muito maior. Verdade. A Ótica Diniz trabalha com a maior variedade de grifes do mercado, o melhor preço que só a maior rede de óticas do país pode oferecer. Nós trabalhamos com Raibã, Ana Ritman, Carreira, Lacoche, Polícia, Carolina Herrera e muitas outras. E nada melhor que ouvir um depoimento de uma cliente. Segue com você, Thelma. Gente, eu sou cliente dessa loja desde a inauguração. Aqui eu encontro grandes grifes com preço que cabe no bolso de cada um. Além disso, o atendimento dos seus funcionários é personalizado de alta qualidade. Gostou, não é? Então vem conferir onde é que fica a loja, Ruth. Avenida Doutor Nelson Dávila, número 125 e o telefone é 3911 5547. É Óticas Diniz. Vem pra Diniz que tem!